Música Hey você, conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura geek. Temos livros, séries, filmes e jogos. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Fala pessoal, aqui quem fala é o Anders Schneider, criador de conteúdo do Rivotro Games. Estou aqui com o jogo Koa and the Five Piratas of Mara. Pra quem não sabe inglês, né? Como eu. Koa e os Cinco Piratas de Mara, né? Mara é a ilha, né? O arquipélago, né? Que a gente se passa esse game, né? Esse jogo aqui, pra quem não sabe, ele é estilo... Como que eu posso te dizer? Crash Bandicoot, Mario 64, Mario Odyssey, esse tipo de jogos, né? Que é tipo um 3D, né? É... Exploração. Então, e são várias... Várias mecânicas diferentes que tem nesse game. O jogo não está em português, tá? É uma tristeza isso. Porém, o jogo, ele é bem gostosinho, tá? O que começar? Tem o Normal Mode, né? E tem o Relaxed, que é pra você só curtir o jogo mesmo, tá? Normal Mode, a gente vai testar agora. Testar não, jogar, né? Vou jogar um pouquinho pra mostrar pra vocês, tá? Eu não sei se minha câmera vai ficar em cima de alguma coisa. Mas, caso fique, tá? Eu mudo aqui. Ó, o gráfico do jogo já é bem bonitinho, tá? É, eu acho que eu coloquei num lugarzinho bom aqui. Ele lembra bem as pegadinhas de... De Windy Waker, né? Zeldinha Windy Waker, mas... É só ali nas apresentações, em alguns momentinhos que tem, né? Você tem que andar de barco e tal. Mas aqui, a gente está no tutorialzinho, né? Que a gente vai aprender a jogar. Vou pular até a conversa, porque, né? Não sei inglês, né? Uma coisa que eu tenho que aprender, tá? Provavelmente eu vou começar a aprender agora. Vou começar a estudar. Pra ficar uma coisa mais bonitinha. Pra poder, né? Trazer mais conteúdo aí. Vou me esforçar, né? Ah, lembrando, tá, pessoal? Esse jogo aqui é em parceria com a Nerdlist. A Delícia de Ser Nerd. Links na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Lá você vai ter bastante conteúdo sobre games, filmes, séries. Também agora vai ter, né? No finalzinho do ano, a cobertura da BGS, tá? Já fique por dentro aí que vocês vão ter umas novidades aí. Tá bom? De pula. E Y corre. Por enquanto, acho que só isso, né? É. Deu certo. Esperar um pouquinho, né? Agora dá pra ter boas. ZR. Dá aquela fundadinha, né? O jogo era bem bonitinho. Espera aí. Entendi, mas beleza. Foi. O importante é que foi, né? Vê se eu consigo ver com o quê? Ah, tá. Pra cá não tem nada. Ah, tá. Pega isso. Com o X. Vem aqui e solta. Ah, legal. Mesma coisa. Opa. Eu tô ligado que o... Que a água... Ela não sabe nadar. Isso aí eu tô ligado. Colocando 3 coraçõezinhos ali. Beleza. É, o tutorialzinho eu joguei, tá? Mas não parece que eu já sei o que tem que fazer Eu joguei um pouquinho só pra mim ter uma noção De como que era o jogo Pra mim poder falar um pouco sobre ele, tá? Ua em The Five Pirates of Mara Ou Five Pirates of Mara Fala junto, né? O jogo tem uns gráficos bem bonitos, tá? Não tem esse rilhado Ele é bem, bem lisinho, tá? O jogo é bem, bem bonito, tá? Só perde, como eu falei, né? Só perde um pouquinho a estética Por não ser em português, né, cara? Tinha que ter uma campanha aí Pra todos os jogos saem pro português do Brasil, né, cara? Pô O Brasil é um dos Um dos países que mais consome videogames, né, cara? A gente gosta de videogame Tá Aqui eu já sei meio que o que tem que fazer, então Vamos já pra parte que tem que ir lá, né? É Papo Papo Falti papo Pronto Vamos ter que coletar esses negocinhos aqui Pelo 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 mapa, né? É bem chatinha essa parte, mas nada que eu treino isso aqui, eu sei que tem ali em cima, não, mas vou pegar outro aqui para o menos, 5, 6, aqui não tem nada né tem, porque não tinha tem já foi daqui né acho que vai ter só para cima o jogo ele é assim mas tem mais coisa para fazer não é só ficar coletando as coisinhas não ele é só um isso aqui é meio que um tutorial ainda né bem tranquilo tá achando tudo ela tem um amiguinho que esse bonequinho é Noburo um negócio assim o nome do bonequinho eu não lembro o nome agora de cabeça está aqui lá no farol beleza vamos no farol vai colocar a senhorinha e aí vamos para homies land tranquilo vamos pegar o barquinho e vamos embora pessoalzinho snob ah não não é não eles estão só vendendo as galas é meio snob mesmo um 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 ah pessoal para quem quiser ver a análise completa do game tá vai tá na descrição aí tô gravando antecipado né antes de começar a escrever mas assim que eu terminar o game já sai já né a análise escrita você já pode ver no dia que sai o vídeo praticamente já tá análise escrita lá no site da nerdlicios tá então vocês conseguem ver diretamente lá eu não vou falar com esse pessoal aqui que esse pessoal quer vender as coisas eu não tenho nada nossa o que aconteceu aqui e aí oi 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 é bom é bom para coletar né aqui se aperta ZL ele vai ZL ele volta tá é pelo provavelmente a gente vai achar mais essas coisas aí quando for liberando mais as coisas não espaço tá ali tem uma ilhazinha e aqui é a ilha principal né aí tu vai na ilhazinha pequenininha né o que que tem aqui tem uma outra ilhazinha aqui vamos aqui primeiro tá só falou só conversou eu vou nessa ilhazinha primeiro depois a gente vai lá no objetivo principal vamos grande beleza 30 segundos para chegar tá tá tem que pegar o paninho lá Nossa, deu muito ruim, deu muito ruim. Vou resetar aqui. Porque tem que fazer em 30 segundos. Vamos. Nossa, zoado. Reseta de novo. Eu esqueci que deve jogar no tripé. Isso aqui é o que quer ir. Analógico. Eu acho que eu sou meio... quando você quer precisão você não vai dar uma lógica não. Nossa, acabei de falar né? Nossa, demorou muito. Demorou muito, deu 100 segundos mas não é perfeito. Ela fica deitada ali, é estranho. Bom, não fiz 30 segundos mas depois que eu faço, tranquilo. Você pode repetir o quanto você quiser, tá? Vamos na ilha principal lá para a gente finalizar o game aqui. Tá, nós temos três caminhos para chegar até o final. Bora lá. Retorno a casa. Seria a ilha. Tem coisa ali. Tem coisa ali. Tem coisa ali. Tava muito na cara que tinha coisa aqui. Tem coisa ali. 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 Nossa, que chato! Nossa, isso aqui é chato, cara Falei, tem que ser no footpad, senão não vai precisar, e não pode apertar o Y, senão ela não vai precisar, nossa, 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 é questão de pegar o jeito, você quer quebra também? Não Caramba, mano, é o meu no som das lives, cara Que coisa louca Nossa, levei um assusto agora É o mesmo som das lives Fui seco Ah, sei lá, mano Tem tempo ainda, né? Será que conta alguma coisa? Ah, se você quiser fazer speedrun, né? Tá, temos quatro caminhos Já que precisa do outro lado, a gente leva, né? É um jogo gostosinho jogar Nossa, o tanto de coisa Nossa, tinha coisa que pegar ali, eu não vi Tinha tempo, ó, tá vendo? Mas dá pra fazer quando eu quiser Isso é bom que tem um fator de play, né? Você consegue jogar, fazer as missão Se quiser fazer aqui, ó Em menos de um minuto eu faço, entendeu? Um minuto e meio, eu acho que dá pra fazer assim Um minuto e meio, não Um minuto e dez, né? E assim você vai fazendo, tá? Bom Vou finalizando por aqui, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não se esqueça de se inscrever no canal Dá um likezão aí pra ajudar Comenta aí se você gostou desse vídeo Se caso quiser uma série a gente faz, tá? É só pedir E esse jogo é uma delicinha de jogar, tá? Eu, que nem eu tava falando Tem uma parte ali que É que eu tenho mania, né? De já jogar jogos assim Apertando já o Y, né? Então ele já dá aquela corridinha Então eu acabo esquecendo a precisão, né? Às vezes tem que soltar o Y e apertar B Só pra pular Pra você ter uma... A convicção melhor, né? O jogo ele é bem bom Como parte estética Ele é bem gostosinho A trilha sonora é fantástica, tá? Porque ela é bem alegre É cativante Ela te faz com que você esteja no jogo Você, cara, você nem sente Você fica bem, bem Como eu posso dizer Bem imerso, né? Você não sente Você vai junto com a música É... O jogo também tem uma jogabilidade muito boa, tá? Por mais que eu reclamei ali Mas é... Porque é a primeira vez que eu tô jogando aquela parte Nunca tinha chegado ali, né? Eu joguei um pouquinho, sim A primeira ilhazinha lá pra testar Mas esse aqui eu não tinha jogado E... O jogo é muito bom, cara É... Confere a análise escrita aí Que pode ser que eu mude a opinião Mas... A primeira vista O jogo é uma boa pedida, tá? É... Tá um preço acessível, tá? Tá na eShop E você consegue se divertir bastante, tá? É um jogo bem gostosinho mesmo E é isso, pessoal Vou finalizando por aqui Se inscreve tanto no Nerdistos Quanto no Rebootro Games E... Não se esqueça de dar um likezão pra ajudar E é nóis Valeu, falou E até a próxima